Fala galerinha do canal, bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal, quem não é inscrito se inscreva, dá o seu like, ative o sininho de notificações e após aquela pintura que vocês viram aí, né, essa semana, né, hoje eu vou aplicar aí o verniz e encerrar essa saga aí da grade, então é isso, já comecei aí a aplicar o verniz e vamos ver aí como é que vai ficar no trabalho final. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês.